Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fazendo o Timbre com Nerd Rider. Como vocês podem ver, hoje está com um setup diferente, estou fazendo um teste. Vamos ver se funciona. Hoje o timbre nós vamos ter aqui Linkin Park. Eu tenho dois timbres aqui do Linkin Park. Por que eu fiz dois? Por que eu fiz o time do Linkin Park? Eu gosto de falar essas coisas. Alguém deu aqui a ideia que existe um grupo no Facebook onde as pessoas compartilham os presets, os patches que elas fazem para os artistas, certo? Então eu decidi fazer a mesma coisa baseada em algum... Não foi um pedido, mas alguém falou Pô, alguém tem algum timbre do Linkin Park e coisa do tipo? Eu fiquei, pô, é mesmo, né? Poderia fazer um, porque essa guitarra que eu estou usando daqui ela está afinada em drop, dó sustenido que é a afinação que o Linkin Park usa na maioria das músicas principalmente nas mais antigas, né? No Meteora e no Hybrid Theory Então foi onde eles usaram a maior parte dessa afinação Eu já deixei essa guitarra nessa pegada porque eu também toco o Trivium e o Trivium também usa essa mesma afinação e eu falei, bom, vou usar essa guitarra daqui eu toco o Linkin Park e vai me ajudar bastante Então eu decidi fazer E aí fui atrás, né? Fui pesquisar E aí eu tenho dois timbres aqui porque o Brad Delson acho que é esse o sobrenome dele Sei que o primeiro nome é Brad mas o sobrenome é que eu fico na dúvida Eu fui pesquisar os equipamentos que ele usou principalmente nesses dois álbuns e ele usou uma mistura de coisas como a maioria das pessoas que gravam usam misturas eles não usam um timbre só Então eu vi que ele usou em algumas músicas um Orange e usou o Mesa Bug Dual Rectifier Então eu fiz dois timbres cada um baseado em uma dessas coisas A minha sugestão é caso você decida gravar algum vídeo pro YouTube ou gravar com a sua banda cover ou o que quer que seja mistura esses dois timbres, né? Como a gente sempre tem dobra de guitarra você grava um canal com o Dual Rectifier e o outro canal com o Orange com o Orange que aí eles vão se misturar e vai ficar um timbre mais ou menos parecido Se você for tocar com uma banda cover ao vivo a minha recomendação é que você vá pro timbre do Orange que eu acho que ele vai funcionar melhor ao vivo mas aí você copia os dois e fica à vontade Falando em copiar o vídeo do Paramore que eu fiz foi baseado no pedido de um rapaz provavelmente argentino, espanhol enfim, da América do Sul, né? o que fala espanhol pedindo e eu fiz o timbre pra ele beleza e eu fui lá olhar na comunidade depois que um colega aqui deixou a dica e ele pegou lá e copiou não tem problema eu tô fazendo isso aqui aberto mesmo que eu estivesse fazendo e fosse cobrar alguém poderia com certeza depois de comprar na minha mão colocar e publicar a gente não tem controle sobre essas coisas eu só gostaria que caso alguém decida fazer a mesma coisa com esse timbre coloque lá coloque o meu vídeo como referência pode exportar o preset e colocar lá pro pessoal baixar mas coloca o meu vídeo pro povo poder ver de onde veio só isso não tem problema em colocar e compartilhar com a galera se eu não quisesse compartilhar com as pessoas eu não fazia o vídeo então eu não tenho problema em compartilhar mas eu gostaria de levar o crédito pelo que eu fiz então quem for colocar em qualquer outro lugar aí os timbres que eu tô fazendo só coloca a referência ó, quem fez foi essa pessoa aqui e o vídeo tá aqui pá beleza? bom, bora lá esse primeiro timbre do Linkin Park que eu fiz aqui ele tá com mesa bug, né? como eu disse acho que vocês conseguem ver aqui o Dual Rectifier deixa eu mostrar aqui o equalizador que eu fiz tá? eu dei uma esculpida um pouquinho em questão de médio deixei um pouquinho mais grave que eu acho que fica bacana pro Linkin Park, né? já que só tem uma guitarra e o baixo então eu acho que precisa de um pouquinho mais de grave pra dar uma complementada é... vamos lá faixa de 80 Hz eu botei em 10 240 menos 10 750 menos 7 2.2 0 e aqui 0 também tá? tô usando o V Equalizer que é baseado no mesa bug blá 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 o Drive Tube Screamer eu botei o tone em 100% e o volume em 70 minha recomendação é fica ligado nesse volume daqui porque ele pode ou estourar ou ele pode vir mais fraco ou mais baixo vai depender de onde você tá ouvindo como você tá ouvindo tá? de onde você vai tá reproduzindo o seu som no compressor temos aqui sustain em 30 attack em 70 output em 40 clip em 21 o Dual Rectifier tá com essa configuração aqui ganho em 30 presença em 60 master em 60 base em 70 middle 60 e tremble 45 tá? a configuração vai tá bem parecida no Orange basicamente o smart gate né? 40 porque como a gente tem bastante distorção afinação corda solta pra você não ter problemas em relação ao som mete aqui 40 a depender da sua guitarra se você do aterramento linha blá 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 talvez você precise aumentar isso daqui tá? mas fica ligado e aqui que tá o pulo do gato usando o Orange apesar de ser o gabinete do Dual Rectifier eu tô usando o Orange e vocês vão ver que fazem diferença eu vou mostrar pra vocês um pouquinho é... tô usando essa configuração tá aqui ó 30 35 40 volume 50 tô usando o 58 testei com outros microfones eu achei que esse daqui foi o que ficou melhor delay tá aqui bem pouquinho porque caso você vá gravar né? é bom que você tenha um pouco de delay um pouquinho de reverb pra dar uma preenchida pra não ficar um negócio muito seco tá desse jeito é só realmente pra dar uma preenchida tá vendo? mix 40 decay trail desligado eu não quero o trail aqui o trail seria uma sobra de delay no caso de reverb aqui eu não quero isso tá bom? rapidamente mostrando pra vocês aqui como é que tá esse timbre então vocês estão vendo aí aquele timbrezão bem dual rectifier mais fechado tá 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 bora pro outro o outro ele tá bem parecido eu tô usando todos os mesmos pedais com basicamente todos eles com a mesma configuração as únicas coisas que estão diferentes acho que a única coisa que tá diferente é o o Tube Screaming né? que eu coloquei com menos volume porque esse daqui o o Tangerine né? o caso RockVerb que ele é baseado ele já tem bastante volume nessa simulação aqui então foi a única modificação que eu fiz além do próprio Tangerine mas como eu disse ele também tá bem parecido em termos principalmente de médio tá de um pouquinho menos de volume mas está aqui com essa configuração de resto tá a mesma coisa e agora eu vou mostrar pra vocês a diferença como é que tá o timbre qualquer coisa volta um pouquinho pra você poder comparar tá? então é isso aí agora eu vou vocês vão ver o pedaço o vídeo não vão ver o vídeo completo eu vou ver um pedaço do vídeo porque o vídeo completo eu vou colocar no Instagram então se você quiser ver o vídeo completo dessa música que eu acabei de tocar o pedacinho dá um confere lá no Instagram que eu vou colocar em breve tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês espero que o lance da câmera tenha ajudado não sei ir tocando um pouquinho aqui deixa aí o seu comentário diz aí se você gostou se você for como eu disse compartilhar isso com alguém em algum outro lugar ou se você for pegar esse preset copiar e fazer o download ou exportar bota o link do vídeo pai bota aí ó peguei exportei copiei fiz igual essa pessoa daqui tá total Nerd Rider Marcelo enfim coloca lá a fonte tá? não tem problema não só coloca a referência pra as pessoas saberem quem foi que fez pra você não levar crédito por algo que não é seu de resto é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês curtam esse timbre espero ter ajudado vocês vou ficando por aqui um beijo um beijo e até o próximo Fazendo Timbre com Nerd Rider I cannot take this anymore saying everything I said before all these words make no sense I find bliss in ignorance less I hear the less you say you'll find that out anyway just like before it starts with one thing I don't know why it doesn't even matter how hard you try keep that in mind I resign this rhyme to explain in due time all I know time is a valuable thing watch it plop by as the pendulum swings watch it count down till the end of the day the clock takes life away so hungry didn't look out below watch the time go right out the window trying to hold on didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside and even though I tried it all fell apart what it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so far and I got so far but in the end it doesn't even matter I had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter